Com o objetivo de evangelizar, discipular e pastorear as crianças da nossa igreja e da nossa comunidade, o Ministério de Crianças e Juniores promove diversas atividades de segunda a sexta-feira ali na nossa igreja. E para esse bate-papo começar aqui, só para engrenar, colocando a primeira marcha aqui, nós temos aqui como convidados a pastora Isildinha Muradas. Pastora, porque às vezes a gente pensa que é Isilda, alguma coisa, mas o nome é Isildinha mesmo, né? Isildinha mesmo, Isildinha no diminutivo, Deus já me fez assim para pastorear as crianças. E depois para maximizar em dons e talentos aí com as crianças, né? Eu costumo dizer, inclusive lá para os nossos voluntários e a equipe que trabalha com a gente, que eu proíbo todo mundo chamar as coisas no diminutivo, classinha, historinha, nada disso existe lá. Ah, só Isildinha, porque convém que a pastora diminua e que Cristo cresça no ministério. Amém! Então, só a pastora não diminua. E agora então, para maximizar essa figura da pastora, nós trouxemos aqui também o Atilano Júnior, um cara grandão, forte, bonito. Seja bem-vindo, cara! É joia! Bom demais estar aqui! Deus te abençoe também. E do seu lado aí nós temos um artista de Jesus aí também. Que também está quase grande. Está quase grande. É só questão de tempo, entendeu? É só uma questão. É só tempo e arroz. É isso aí, é o que o Estevam... Beleza, Estevam? Tranquilo? Fala aí no microfone, está com o microfone aí, Atilano? Eu tenho um milho aqui. Isso, fala assim. Bom dia, pessoal! Fala assim, Paz do Senhor, Igreja! Paz do Senhor, Igreja! Bom dia! Bom dia! É isso aí. Aí o Estevam aí, gente. Esse é o Estevam, aqui representando todo o MCJ aqui, todas as crianças. Pastora, então vamos falar aí um pouco mais sobre o MCJ, Ministério de Crianças e Juniores. O que que esse Ministério tem promovido para a criançada ali em apoio, né? Claro, as famílias da nossa igreja. Certo! Então o Ministério de Crianças e Juniores, ele abrange as facetais de 0 a 12 anos. Então se uma mãe acabou de ter... Porque tem muita gente, fica com receio. Eu vejo isso com as pessoas que eu converso. Ah, eu vou para a igreja, com quem que eu vou deixar meu bebê? E tem que estar com o bebê no colo, é aquela dificuldade, senta no banco, vai passar um, passa outro. Tem um bebê ali também, acorde o bebê? Nós temos berçário, dois berçários. Um berçário que é de 0 a 6 meses, um outro berçário que é de 7 meses a 12 meses. Quando a criança completa um ano, começa a andar, ela já passa por uma outra classe. Então ela vai sendo promovida. Então ela vai para a classe de crianças de um ano, completou dois anos, ela muda de classe. Nós temos classe para idade específica. Cada idade tem sua classe específica, professores preparados e tem sido discipulados a cada semana. Nós temos encontros semanais com os nossos voluntários, com os nossos educadores. É o cuidado deles também, o pastoreio com eles mesmo, né? Exatamente, eu pastoreio com eles e também, vamos dizer, o treinamento mensal que nós temos para a gente poder oferecer um trabalho cada vez melhor para as famílias da igreja e as famílias que nos visitam com as crianças também. E ali o ministério está pronto para servir a todos que chegam na igreja. Não é só para as crianças que já são filhos de membros, por exemplo. Exatamente, exatamente. Nós fazemos, o nosso objetivo é alcançar a criança com a palavra de Deus. Não alcançar só as nossas crianças. Até porque o nosso ministério não é um grupo de babás. Nós não estamos lá... Não é um ministério também de portas fechadas, né? Exatamente. Não é babá que está lá só para cuidar enquanto os pais estão no culto. Não, nós estamos lá para ministrar a palavra de Deus para as crianças da igreja e para as crianças que nos visitam, né? Não é um ministério fechado que outras que não têm acesso, as outras crianças não teriam acesso, né? E não trabalha uma geração power aí, então. Levantando uma geração power. São power aí, então tem que investir de verdade, né? Esse é o nosso objetivo. Mas às vezes a gente sabe, Zildinha, que em muitos casos, né? As crianças, elas só revelam... Elas não têm problemas. Elas só revelam os problemas da casa. Há um cuidado também preparado para os pais dessa criança, um apoio com o ministério lá, da família, como que está? Sim, inclusive, quando você anunciou, né? Que nós temos atividades de segunda a sexta. Na verdade, o ministério, diretamente com as crianças, nós temos o nosso carro-chefe, que é o domingo, o dia todo, né? Nós temos a escola bíblica às 10 horas da manhã e às 18 horas, que são os cultos principais da igreja no domingo. Esse é o nosso carro-chefe. Eu até incentivo muitos pais a levarem as crianças num desses dois horários. Porque é onde nós trabalhamos o currículo, nós trabalhamos a palavra de Deus, nós ministramos, nós temos dois cultos. Pela manhã, nós temos dois cultos acontecendo simultaneamente. O culto de crianças de 4 a 6 anos e o culto de crianças de 7 a 12. Nós temos um culto que é de 10 às 11 e depois nós temos as classes da escola bíblica. Então, as crianças são muito bem assistidas, ensinadas, né? Como eu disse, por professores e educadores que têm sido treinados, discipulados, cuidados para que isso aconteça. Na terça-feira também, nós temos um culto grande na igreja, que é o culto do pastor André, culto fé. Que, aliás, é hoje, né? Hoje é a partir das 19h30, ali na Igreja Batista da Lagoinha. Então, tá vendo? Você tem criança, quer ir ao culto? Aí, ó, tá fácil. O ministério tá lá de portas abertas pra você. Rua Manuel Macedo, 360, ali no São Cristóvão de Frente, o IAPI. Hoje, às 19h30, hein? Culto fé, ok? Isso mesmo. E aí, isso acontece na terça-feira. Na última quarta-feira do mês também, nós temos o culto de homens e mulheres diante do trono. Também temos assistência para as crianças. E de segunda a sexta, nós estamos no ministério, né? Na rua Caetano Marques, 54, que é onde nós fazemos atendimento aos pais, às crianças. Além disso, Sérgio, nossa igreja é uma igreja privilegiada, que ela não tem só o ministério de crianças pra fazer isso. Nós temos outros ministérios que nos apoiam, que é o ministério da família, que é o ministério Rema Kids. Então, graças a Deus, Deus tem abençoado e colocado outras pessoas chamadas também, com tantas outras capacidades, pra agregar essa questão do cuidado à família como um todo. E, Zildinha, eu sempre, né, até como um pastor da igreja, eu sempre tive a maior confiança de deixar os meus filhos ali. Perdão. E eu sempre, depois ali dos cultos, né, eu vou buscá-los, ou a minha esposa vai buscá-los, a gente sempre volta pra casa falando o que que eles aprenderam. E eles dão, assim, a íntegra daquilo que eles aprenderam. Agora, isso, e aquelas outras famílias que têm aquele receio, assim, que que o ministério oferece como diferencial? Por exemplo, aquelas mães, aqueles pais, que são meio corujas. Ah, mas meu filho, ele não se adapta. Ah, meu filho, ele não fica sozinho. O que que a gente pode falar pra esses pais? Pois é, nós damos uma chance tremenda, né, pros pais, pras mães, que queiram acompanhar os seus filhos ali na classe. Se ele quiser, até a criança se acostumar com o ministério, com os professores, o pai pode ficar, ou a mãe fica na classe. O culto é aberto aos pais. Até porque é só um período de transição, de adaptação. O pai fica um domingo, fica outro. E depois, aliás, na verdade, quando os pais ficam, no primeiro domingo que os pais ficam, ficam só até a metade. Depois a criança já tá à vontade. Já se solta, né? É, porque já faz amigos ali, né, e eles gostam, estão no lugar deles. Né? É isso aí. Exato. Agora, Atilana, eu queria que você falasse também sobre os eventos que o ministério propõe. Aí a criançada, de integração também. Por exemplo, sábado agora tem um especial, né? Sábado tem um especial, né? É mais uma edição dele, né? Do nosso famoso super campeonato de futebol que a gente promove. Já, assim, ele tem acontecido, geralmente ele acontece uma vez a cada três meses, quatro meses. E ele tem trazido, assim, fora a comunhão do ministério em si, ele tem trazido resultados fantásticos. Por quê? Porque ali o pai vai. Ali o pai vai, a mãe vai e acontece aquela interação. Então, assim, se a gente colhe frutos, assim, muito legais dos campeonatos que eu colo. E o campeonato, ele é um evento que acontece. Um deles, né? A gente tem outras coisas. Esse ano a gente teve acampamento, a gente ainda vai ter acampar dentro. A gente... Só pra testemunhar aqui sobre o acampamento, meus filhos já estão juntando dinheiro pra ir no próximo acampamento. E pode juntar, porque nós já estamos visitando vários locais pra fazer o acampamento das crianças. Não sei se vamos fazer no mesmo local onde fizemos, né? Foi lá no MPC. O acampamento da MPC. Não, e esse... Mas já estamos visitando outros locais, né? Já, não. E esse último... Eu queria só... Desculpa, falando do futsal, que a gente promove. E agora vai ter a edição vôlei. Esse sábado já é o futsal e vôlei. Pois é. São duas quadras ali. Os pais podem torcer. Desenferrujar um pouquinho ali. Os pais podem torcer. Não, mas você sabe que pai torcendo desenferruja que é beleza, né? Porque eu vou falar pra você. Eu sei de experiência própria. Eu sei de experiência. Então é muito... E a gente vai... Inclusive, quem tá assistindo a gente aí, pode participar. Vai-se lá no Canaã, Igreja Batista da Lagoinha. Só que você tem que chegar 8 da manhã. E tem que fazer uma inscrição também, né? Tem que fazer uma inscrição. Você chega lá 8 da manhã, a gente ainda faz a sua inscrição. É isso aí. E o Sérgio, quando vai, vai a família toda uniformizada. Claro. E o galo na cabeça. Mas também vai a galera do Cruzeiro. Tranquilo. E aí lá eles se juntam e fazem um time só. É uma maravilha a comunhão lá. E não tem dificuldade, né? Porque é uma integração pais e filhos e irmãos com irmãos. Isso. Não é verdade?